Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, a coisa no universo das criptomoedas só fica mais interessante a cada dia. Mas vamos entender melhor. O Tesouro do Reino Unido quer remover referências de blockchain da definição de criptomoeda. O Reino Unido está procurando regular o mercado de criptomoedas e propôs muitas novas políticas para colocar vários mercados de criptomoedas sob o estado de direito. No entanto, entre várias sugestões propostas, o que chamou a atenção é a solicitação para remover as referências de blockchain e tecnologia de contabilidade distribuída, DLT, da definição de ativos criptográficos. O novo relatório sobre a criptomoeda, intitulado Promoções de Ativos de Criptomoedas, resposta à consulta do Tesouro de Sua Majestade, observou que embora a maioria dos ativos de criptomoedas use o DLT ou blockchain como tecnologia subjacente, isso pode mudar com o tempo à medida que o setor evolui. Assim, os ativos criptográficos devem ser isentos da referência do DLT para provar o futuro da definição de inovações. O comunicado oficial dizia que a maioria dos criptoativos atualmente usa tecnologia de contabilidade distribuída. Pode ser que isso mude à medida que a tecnologia e a indústria evoluem. Portanto, o governo propõe remover a referência ao DLT da definição de ativos criptográficos qualificados. Além da controversa mudança na definição de criptoativos, o documento do Tesouro de Sua Majestade também discutiu a inclusão de finanças descentralizadas de FAE sob o escopo da regulamentação caso a caso e disse que o governo monitoraria de perto o setor em rápido crescimento. O jornal oficial dizia que se as atividades de empréstimo de certas criptomoedas ou plataformas financeiras descentralizadas que estão dentro do escopo do regime depende, em última análise, das atividades que estão sendo realizadas e promovidas. Como tal, isso precisará ser considerado caso a caso. É, pessoal, não precisa ser muito esperto para saber que essa remoção de referências à blockchain que foi proposta por esse comitê pode colocar em risco a natureza da descentralização do mercado de criptomoedas. Basta que peguemos o exemplo da China, onde se diz que o CBDC chinês ou e-1 digital é baseado na tecnologia blockchain, mas no fundo é mais um blockchain privado e altamente centralizado, para não dizer controlado pelo governo. O que nada difere do governo britânico, que parece estar seguindo o mesmo caminho com essa mudança de definição. Mas vamos ficar de olho nos próximos episódios. O que é isso?